Jennifer Lopes, J.Lo ou J.Lo, como você preferir, deu entrada nos papéis do divórcio de Ben Affleck Isso aconteceu oficialmente e eu só consigo pensar que foi um livramento pra ela Dizem que ela é diva, narcisista, que tem bafo, etc, etc, etc Mas eu vim aqui te dizer que nada disso importa porque hoje vamos analisar o histórico de Ben Affleck E, gente, que homem podre Se você duvida, esse vídeo é pra você Se você quer saber de uma fofoca suculenta, esse vídeo também é pra você Então vem comigo tirar isso a limpo, muito prazer, eu sou o Breno Morelu Hoje eu tô num look, gente, que é como se o time de artes da faculdade tivesse me fazendo educação física, entendeu? Mas, enfim, eu sou o Breno Morelu, seu sommelier de tretas gringas de tutupal Que sou arroba Breno Morelu em todas as redes sociais Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Recentemente, aqui no canal, eu fiz um vídeo sobre o possível divórcio de Jennifer Lopes e Ben Affleck Pois bem, né? Tudo que eu falo aqui, gente, é tiro e queda Vai lá e acontece E outra! Jennifer Lopes foi lá e deu entrada nos papéis do divórcio no condado de Los Angeles Sozinha, sem advogado Por quê? Porque a mulher tem pressa O dia que ela escolheu pra levar esses papéis lá no tribunal foi 20 de agosto Não coincidentemente, é o dia em que eles comemoram dois anos Desde a cerimônia de casamento deles que aconteceu na Geórgia E pior é que, de acordo com o documento que foi entregue Aparentemente, os dois não têm nenhum acordo de divisão de bens ou algo do tipo Vale lembrar que a Geiló está em seu quarto casamento E o Ben Affleck está em seu segundo casamento Isso quer dizer que eles não são novos nesse ramo de casamento Pra dar uma bobeira dessas do tipo Gente, são pessoas milionárias É claro que tem que se preocupar com o patrimônio E como o dinheiro vai ser dividido entre eles E mais, nesses papéis Jennifer Lopes está isentando o Ben Affleck De qualquer obrigação de pagar uma pensão Pós-divórcio pra ela E ela se nega a pagar qualquer pensão pra ele Como eu já fiz o vídeo antes desse divórcio acontecer Eu já sei de muita coisa que eles estavam fazendo nos últimos tempos Como, por exemplo, eles venderam a mansão que tinham juntos Lá em Beverly Hills Ele comprou uma casa sozinho em Brentwood E a Jennifer Lopes está procurando uma casa pra si A mulher está solteira Gente, vamos ser sinceros Eu acho que eles entraram nesse relacionamento Só pra sanar aquela curiosidade do E se a gente ficasse junto depois de 20 anos Será que daria certo? Não deu, né? A gente acabou de ver aqui que não deu E se eles vão voltar daqui a 20 anos Eu não sei Mas eu espero estar aqui pra contar essa história Eu, Breno, já digo que não ia dar certo Não só porque está reciclando o relacionamento Mas também porque o Ben Affleck é um cachorro Caso você não se lembre Eles terminaram da primeira vez Porque ele foi visto entrando em um clube de strip-tease Os paparazzi estavam lá A foto correu mais rápido do que fogo em palha seca E chegou aos cuidados de Jennifer Lopes Eu estava vivendo minha vida alegremente Quando eu me deparo com uma thread no Twitter Que é um material suculento, eu diria Porque está reunindo vários poderes do Ben Affleck E vamos acompanhar isso aqui juntinhos, meu cristal Porque fofoca boa é fofoca compartilhada Inclusive deixa o like Se aparecer opção de hype Já dá um hype aí no canal também Que essa opção pode não estar disponível pra você Apenas no Brasil, porque Taiwan Mas você tem três hypes por semana E eles só são válidos pra usar em canais com menos de 500 mil inscritos Como o nosso ecossistema Moreru é um canal muito especial Ele foi selecionado Seria quase um spawn dos podres, né? Do Ben Affleck aqui esse vídeo Mas não são todos que coberam nessa thread Logo, é uma versão light do spawn dos podres A gente já começa assim, lá no abismo Ben Affleck, amigo de Harvey Weinstein Caso você não saiba, Harvey Weinstein Era um diretor dos Estados Unidos Que depois de muito tempo de abusos nos bastidores A máscara dele caiu Uma pessoa começou a denunciar E foi chamando outras pessoas Encorajando elas E teve a queda que ele teve Infelizmente a decisão do caso dele É que ele não foi preso E até hoje eu não entendi isso Se você quiser um vídeo sobre, podemos investigar Mas enfim Outubro de 2007 Cinco dias após as elegações do Harvey Weinstein Como abusador E que inclusive estava envolvido num filme Em que Ben Affleck e o Matt Davion Estavam juntos Que é o gênio indomável O Ben Affleck falou que estava triste E bravo com as elegações contra o Harvey Weinstein Mais especificamente ele postou assim Estou triste e com raiva que um homem Com quem trabalhei usou sua posição de poder Para intimidar, assediar sexualmente E manipular muitas mulheres ao longo de décadas As elegações adicionais de agressão Que lhe esta manhã me deixaram doente Isso é completamente inaceitável E me pego perguntando o que posso fazer Para garantir que isso não aconteça Com outras pessoas Presta muita atenção nisso Precisamos fazer melhor Para proteger nossas irmãs Amigas Colegas de trabalho E filhas Devemos apoiar aquelas que se apresentam Condenar esse tipo de comportamento Quando vemos E ajudar a garantir Que haja mais mulheres em posições de poder Só que Quem veio da alma invertida do Ben Affleck Foi a atriz Rose McGowan Que foi abusada pelo Harvey Weinstein Em 1997 E ela rebateu Dizendo que Na verdade Quando ele poderia ter ajudado Ele simplesmente serviu Indiferença Não só isso Ela também estaria acusando ele De ter mentido Por ele não ter dado Nenhuma indicação Que ele estava ciente Desse suposto comportamento Do passado Do Harvey Weinstein E aí ela disse o seguinte Eu estou dizendo Exatamente isso Que esse cara é um escroto Que assistiu pessoas Serem abusadas E não fez nada Pouco depois Eu amo Gente E quando uma pessoa Começa a denunciar Ela vai dando coragem Para outras pessoas Por exemplo Hilary Burton Que comentou em resposta A um usuário Aleatório do Twitter Que disse que O Ben Affleck Agarrou os seios dela No programa TRL Mas Parece que todo mundo Se esqueceu disso A Hilary foi e falou Não Eu não me esqueci O negócio é que Eu era apenas uma criança E que eu tive que rir Naquela época Para não chorar Lembrando Que esse Iluminismo feminista Que a gente teve Em anos recentes Nem sempre foi assim Sempre a indústria Foi muito machista E é por isso Que abusadores Como Harvey Weinstein Conseguiram se safar Durante todo esse tempo O vídeo É meio perturbador E você vê que Fica um climão Em outro vídeo de 2004 Mostra o Ben Affleck Muito bom Por favor Vai lá Eu não sei se você reparou Mas ele agarra ela Na força bruta E aí eu acho que Para não ficar um climão Ela se viu forçada A rir Tipo Ele foi inclusive Questionado sobre Esse comportamento Abusivo E ainda assim Ele não quis assumir A responsabilidade De seus atos Isso aconteceu Em uma entrevista Que ele estava dando E ele disse o seguinte Eu não me lembro Mas peço desculpas Por isso Eu certamente Não acho Que ela esteja mentindo E aí ele fez Esse grande pedido De desculpas E assim Horas depois A maquiadora Anne-Marie Tandler Que era casada Com o John Mulaney Na época Detonou o Ben Affleck Por ter apalpado ela No ano de 2014 Abre aspas Eu também adoraria Receber um pedido De desculpas Do Ben Affleck Que agarrou Minha bunda Em uma festa Do Globo de Ouro De 2014 Gente Quanto mais mexe Mais fede Inclusive Teve gente Confirmando O que aconteceu Com a Anne-Marie Que foi a Jane Stetsky Dizendo o seguinte Que também Estava nessa festa E vários amigos Tiveram exatamente A mesma experiência E o Ben Affleck Nunca se desculpou Para essa maquiadora E o que ele fez Para mudar Sua imagem pública E tentar Sem fazer um controle De danos Foi Usar os seus filhos Aparecendo Mais e mais Para que os paparazzi Fotografassem ele Como se ele fosse O bom moço E aí Aparecia ele Levando os filhos Para a igreja Levando os filhos Para a escola O mais engraçado É que essa conduta De pai presente Não tinha sido Noticiada Sobre ele Há vários E vários E vários meses Mas Com as acusações Aparecendo É claro Que ele precisava Lançar Esse novo Número Para os paparazzi Para mostrar Que ele é Um homem de bem E aí Mais ou menos Um mês depois Ele estava Promovendo Na época O filme Da Liga da Justiça E aí Ele achou Que era legal Fazer uma piada Sobre E causar Um grande silêncio Constrangedor No meio Dos convidados E o que você Seria se tivesse Se tivesse Supergirl Ou se tivesse A reunião Eu acho que Seria uma dinâmica Você está Se seguindo As notícias De tudo Aí a piada Pode não parecer Muito óbvia Mas é quando Ele pergunta Assim Aqui você está Vendo as notícias Por acaso Quando ele diz Vendo as notícias Por acaso É porque na época Estava sendo Muito divulgado O caso Justamente Do Harvey Weinstein Que foi um abusador Por anos E só depois De muito tempo É que as pessoas Tomaram coragem De denunciar ele Em cascata Assim né Foi uma pessoa Que teve Reuniu toda a coragem Do mundo Que encorajou outra Que encorajou outra E foi esse efeito Dominó E retomando aqui Lá no início Do vídeo Eu disse Que o Ben Affleck Era muito amigo Do Harvey Weinstein É claro Que para receber O título De um grande Homem escroto O Ben Affleck Também Não pararia Por aí Porque lá em 2015 O Ben Affleck Se viu em maus lençóis Quando E-mails vazados Da Sony Revelaram que Ele usou O seu poder Para forçar O apresentador Do Finding Your Roots Que é um programa Que justamente Investiga as suas origens Ou seja Ele forçou o apresentador Henry Louis Gate Jr A deletar uma parte Do episódio Que ele participava Que revelava Que revelava Que ele tinha Um ancestral Que era dono De escravos O Henry Louis Disse o seguinte Aqui está o meu dilema Confidencialmente Pela primeira vez Um de nossos convidados Nos pediu para editar Algo sobre um De seus ancestrais O fato De ele possuir Escravos Detalhe que Henry Louis Gates Jr É um dos principais Nomes do mundo Especialista em história Negra E aí o e-mail Que ele recebeu Contia as seguintes Informações Agora Quatro ou cinco De nossos convidados Nessa temporada Descendem de Proprietários de escravos Incluindo Ken Burns Nunca ninguém Tentou assessorar Ou editar O que encontramos Ele é uma grande estrela O que podemos fazer Nessa situação E aí ele respondeu Assim Eu tiraria Se ninguém soubesse Mas Se descobrirem Que você está editando Material com base Nesse tipo De sensibilidade Então Fica complicado Novamente Se Foi igual Para todo mundo Eu definitivamente Tiraria Todos os meus produtores Saberiam A agência de RP dele É a mesma que a minha E todos lá Estiveram envolvidos Tentando resolver isso Meu agente na CIA Sabe E a PBS Que é emissora Também saberia Fazer isso Seria uma violação Das regras da PBS Na verdade Até mesmo Para O Batman O Batman Ben Affleck E aí O Ben Affleck Escolheu pedir desculpas Da pior maneira possível Porque foi insensível Num assunto tão delicado Isso porque ele achou De bom tom Remover Esse ancestral De sua árvore genealógica Justamente porque Ele era uma pessoa Escravagista E aí o paralelo Que ele conseguiu tratar É como se Tivessem tirado Um ator ruim De um filme Abre aspas Depois de uma busca Exaustiva sobre Minha ancestralidade Para o programa Encontrando suas raízes Descobri que um dos meus Parentes distantes Era dono de Escravos Eu não queria que Nenhum programa De televisão Sobre minha família Incluísse um cara Que tinha escravos Eu estava envergonhado Só de pensar nisso Então fiquei com Um gosto ruim Na boca Skip decidiu Quem entraria no programa E eu pressionei Da mesma maneira Que pressiono Diretores Sobre quais tomadas Minhas Que eu acho Que deveriam ser Cortadas Este é o processo Criativo colaborativo Skip concordou Comigo sobre O dono de escravos Mas fez Outras escolhas Com as quais Eu discordei No final O programa é dele E eu já sabia disso Ao entrar Tenho orgulho De ser seu amigo E orgulho De ter participado É importante lembrar Que este não é um Programa de notícias Finding Your Roots É um programa Em que você Voluntariamente Fornece uma grande Quantidade de informações Sobre sua família O que o torna Bastante vulnerável A suposição É que eles nunca Serão desonestos Mas respeitarão Sua disposição De participar E não procurarão Incluir coisas Que você acha Que envergonhariam Sua família Lamento meus Pensamentos iniciais De que a questão Da escravidão Não fosse incluída Na história Não merecemos crédito Nem culpa Por nossos ancestrais E o grau De interesse Nessa história Sugere que estamos Como nação Ainda lutando Com o terrível Legado Da escravidão Estou feliz Que minha história Mesmo que indiretamente Contribua Para essa discussão Embora eu não goste Que o cara Seja um ancestral Estou feliz Que esse aspecto Da história Do nosso país Seja sendo discutido Eu achei Essa desculpa Muito Da Leonina Porque Ele não pede Desculpas Às pessoas Que ele ofendeu Pelo contrário Ele está tentando Se desculpar Se As pessoas Interpretaram ele De um jeito Errado Tipo Gente É meu ancestral Mas sinceramente Pouco estou me lixando Por favor Prestem atenção em mim Eu não sou essa pessoa Ruim Eu estava lá Vulnerável São os dados Que dizem Não sou eu E assim Por mais que Em relação a esse problema Ele tenha se sensibilizado Mesmo que pouco Meses antes Dessa declaração Ele fez esse discurso aqui Meus pais me deram Nome em homenagem A um amigo húngaro Deles Chamado Gheza Quando eu estava Na quarta Ou na quinta série Tive um ataque Enorme E pensei Você é o pior Nomeador De pessoas do mundo Todo mundo Me chama De Ben Gay Isso foi Muito antes De gay Ser tão legal Quanto é Agora Inclusive Só para você ter Mais contexto O nome do meio dele É Benjamin Gheza Affleck E aí ele continua Dizendo Minha mãe me disse Que Gheza Era um amigo dela Que morreu na época Em que eu nasci Ele era um sobrevivente Do holocausto Da Hungria E era a pessoa Mais excepcional Que ela conhecia Ele tinha saltado De um trem Durante o holocausto Levando judeus Para os campos De concentração E voltou Para salvar Várias vidas De outras pessoas Para tentar Libertá-las Ela me disse Que 6 milhões De judeus Foram assassinados E que homens Como ele Corajosos E altruístas Eram o que estava Entre nós E o mal Que as pessoas Eram capazes De fazer Umas as outras Esse nome Nunca foi Nada menos Que uma tremenda Honra Para mim Desde aquele dia Eu vim Eu vim a entender E me identificar Melhor Com o sofrimento Dos outros Sem se contar Que ele já Ofendeu Várias minorias E ele não Poderia deixar De ofender Sua ex-esposa Jennifer Garner Lá no ano De 2021 Em entrevista A Howard Stern Ele disse Que Abre astas Foi parte Do motivo Pelo qual Comecei a beber Porque eu estava Preso Preso Ele quis dizer No relacionamento Com a Jennifer Garner Mais tarde Em outra entrevista Ele tentou Se corrigir Dizendo o seguinte Tive uma experiência Muito dolorosa Quando fiz uma entrevista Em que fiquei Muito vulnerável E toda a abordagem Não só Não foi correta Como foi o oposto Do que eu quis dizer Para deixar claro Meu comportamento É de minha Inteira responsabilidade Não posso culpar Outras pessoas Por isso Gente Como que alguém Tem coragem De falar mal Da Jennifer Garner Além dessa jornada De altos e baixos Com o alcoolismo Claro Que a gente Não pode esquecer O mau humor Do Ben Affleck Quem não lembra Desse vídeo aqui Que gente Eu fico muito mal Pela Gilol Ela não merecia isso Nossa Mas é uma carranca Que esse homem carrega Olha Você imagina Tentar conversar Com um homem desse Dentro de casa O jeito que ele fecha a porta Aí eu te pergunto Teve gente lá No outro vídeo Falando que Ai que a Jennifer Lopes Tem um problema Que ela é muito diva Gente Ser diva Não é um defeito É uma qualidade O único defeito Que eu Acho que é ok Falar que é um defeito Mesmo da JLo É que Dizem que ela tem Bafinho Por conta da dieta dela Que é muito rigorosa E aí isso é normal Né gente Olha o shape Da gata Ninguém é perfeito Às vezes Deus bota Um tempero De bafinho ali Pra pessoa Ficar mais humanizada Entendeu Encerrar aqui Um livramento Pra mim O maior ganho Da JLo Nesse relacionamento Foi ter pedido o divórcio Que ela fica livre Do Ben Affleck De vez Viu que não ia dar certo Mas isso é a minha opinião Qual é a sua? Aguardo aí nos comentários Muito obrigado Aos Cristais Membros E também Pela sua companhia Um beijo Meu Cristal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto